O TEMPO HOJE Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, nesta quinta-feira a previsão é de tempo parcialmente nublado a claro, sem chuva em todo o litoral pernambucano, Agreste, Sertão do Estado e também no arquipélago de Fernando de Noronha. Nesta madrugada, os termômetros mediram a temperatura mínima de 19 graus no Agreste e Sertão de Pernambuco. As máximas previstas para esta quinta-feira ficam entre 32 e 33 graus no litoral, 35 no Agreste, 31 no arquipélago de Fernando de Noronha e ficam entre 37 e 38 graus no Sertão do Estado. Para acompanhar as atualizações meteorológicas em Pernambuco, acesse o site apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio 6 de Notícias, Alexandre Nascimento.